Oi, seja muito bem-vindo ao Sobre a Rocha. O texto de hoje está em 2 Coríntios 9, versos 8 a 15. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supra a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Deus é amor. O dom de amar e sermos generosos vem de Deus. Por isso nós precisamos buscar diretamente na fonte. Ele é a origem do amor. Somente amaremos aos semelhantes, como diz o mandamento, se amarmos também ao nosso Deus, a nós mesmos. Que Deus dê você recursos e também formas criativas para poder ajudar os outros. Vamos orar? Ó Deus Santo, cheio de amor, de graça, de misericórdia, quanta bondade, Senhor, em Tuas poderosas mãos. Nesse momento, ó Deus, nos dizes que o Senhor nos abençoa para que possamos ser generosos, liberais, para que possamos também repartir. Ó Deus, que as nossas mãos também estejam estendidas para abençoar as pessoas à nossa volta e que, através de nós, muitas pessoas conheçam a Ti e deem graças ao Teu Santo Nome. Eu oro e suplico em nome de Jesus Cristo. Amém.